Se você vê um desses animais, você precisa correr rápido! Oi, meu nome é Aldi Souza, e eu sei que você quer saber muito sobre esse animal que se você vê, você precisa correr rápido. E eu prometo que eu vou te contar rápido também. Mas antes, faz o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, e já deixa o seu like nesse vídeo. Fechado? Qual animal mais perigoso você consegue imaginar nesse momento? Pensa aí, quem sabe um leão, um tubarão, ou até mesmo um crocodilo. E se eu te disser que existiram animais mil vezes mais perigosos e mais temidos que esses, você acreditaria? Então fica ligado, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar os 10 animais extremamente perigosos que já existiram e que hoje estão extintos. Tudo pronto? Então vamos lá, primeiro animal. Li o Pleurodon, o réptil gigante. Esse era um réptil marinho gigante, da família dos plesiosauros. De pescoço mais curto. Esse monstro, ele teria vivido durante a dia de Caloviana, no período médio jurássico. Ou seja, há muito, muito tempo atrás. Ele era tão gigantesco, que o seu tamanho variava de 5 a 7 metros de comprimento. Mas o maior deles, já encontrado, tinha mais de 10 metros de comprimento. Do tamanho de um micro-ônibus. Ele era considerado o grande predador dos mares. Tinha dentes grandes e um ótimo olfato. Uma outra característica do Li o Pleurodon, é que ele tinha nadadeiras bem longas e planas. O que deixava ele extremamente mortal. Era quase impossível escapar desta criatura. Ele ainda é um mistério, para muitas pessoas. Mas o que eu posso dizer é que se eu visse essa criatura, eu iria correr rápido. Segunda criatura, a Artropleura, a Centropeia. Gigante. Esse foi um Diplópode, que viveu há cerca de 315 milhões de anos atrás. Uma Artropleura, podia chegar até 2 metros de comprimento. Maior do que um ser humano. Imagina a saudade de cara com um monstro desse. O seu corpo tinha cerca de 30 segmentos articulados. Cobertos por duas placas laterais e uma placa central. Quase era um escudo de guerra. Elas não chegavam a ser predadoras, porque não tinham partiduras em sua boca. Mas merecem um lugar nesta lista, porque colocavam muito medo em todo mundo. Terceiro animal. Megalâneas. O lagarto. Gigante. Esse com certeza foi o maior lagarto terrestre que já existiu. Foi um Megalagarto, que viveu há 50 mil anos atrás, na Austrália. E era extremamente perigoso. E por que ele era assim tão perigoso? Bom, o Megalâneas, ele chegava a mais de 7 metros de comprimento. E podia pesar até 600 quilos. Eles eram caçadores natos e devoravam tudo que encontravam. Pelo caminho. Mas aqui tem um fato bem intrigante. O Megalâneas ainda pode existir. Nos dias de hoje. Nos dois séculos passados, tivemos muitos relatos de pessoas que disseram ter visto criaturas muito parecidas com os temidos. Megalâneas. Imagina se você encontra um bicho desse. Você tem que correr. Rápido. Quarto animal. Duncleosteus. O peixe. Gigante. Aqui tem mais um grandalhão que mereceu uma vaga nessa lista dos animais mais perigosos que já foram extintos. E você vai entender porquê. Ele foi extinto há mais ou menos 380 milhões de anos atrás. E ele foi um mega predador dos mares. O Duncleosteus era um tipo de peixe gigante. Que podia chegar até 10 metros de comprimento. E pesar até 4 toneladas. Era um tipo de tanque de guerra dos mares. Tinha a cabeça e o tórax coberto por placas. Blindadas. E articuladas. Isso deixava ele bem lento. Porém muito. Mortal. Ele era capaz de comer um tubarão comum. Muito facilmente. Os cientistas acreditam que as espécies de Duncleosteus eram canibais. E comiam até os seus próprios parentes. Da mesma espécie. Quinto animal. Sarcosucos. O crocodilo. Gigante. Aqui vai mais um campeão do perigo. Marinho. Parece que o mar ele é repleto de mistérios. Coisas perigosas. Não é mesmo? Os Sarcosucos eram parentes distantes dos crocodilos. Desses crocodilos que nós conhecemos. Hoje em dia. Que já são bem perigosos por sinal. Não é mesmo? Mas esse aqui era muito mais perigoso. Isso porque ele tinha o dobro do tamanho de um crocodilo gigante. E também podia chegar a quase 8 toneladas. De peso. Ou seja, essa criatura podia chegar até 13 metros de comprimento. Além de tudo isso, ele tinha olhos que pareciam até um telescópio. Um focinho longo com quase 100 dentes. Só na parte superior. E mais 100 dentes na parte inferior. Alguns cientistas falaram que esse monstro, esse animal, até comia os dinossauros. Se eles comiam dinossauros, imagina o que eles fariam. Os seres humanos. Sexto animal. Titanoboa. A cobra. Gigante. Esse pra mim é um dos mais perigosos desta lista. Então comenta aqui se você também não acha o mesmo. Quem tem medo de cobras vai odiar essa parte. Isso porque a Titanoboa foi a maior cobra que já existiu. Neste planeta. Ela viveu há cerca de 58 milhões de anos atrás. E era de assustar qualquer criatura. Viva. A maior cobra hoje é a Piton. Que tem cerca de 7 metros de comprimento. Porém ela não é nem páreo. Pra cobra. Titanoboa. Isso porque esta cobra, a Titanoboa. Chegava até 14 metros de comprimento. E podia pesar até 1.200 quilos. Ela era uma caçadora eficaz. Se camuflava muito bem. Agarrava o pescoço da sua vítima. Comia pássaros e até crocodilos. Então provavelmente todos os animais tinham medo dessa criatura. Sétimo animal. Mega Neuropsis. A libélula. Gigante. Você já viu uma libélula? Ela é um inseto pequeno. Com poucos centímetros de comprimento. E você pode encontrar ela. Em toda parte. Mas a Mega Neuropsis. É completamente. Diferente. Ela foi considerada o maior inseto. De todos os tempos. E chegava a medir facilmente. Meio metro de comprimento. Seus primeiros fósseis foram encontrados na França. No século XIX. Ela se alimentava de insetos menores. De pequenos anfíbios também. E eram as rainhas do céu. Na sua época. Com as mudanças climáticas da Terra. As libélulas gigantes. Elas foram começando a ficar extintas. Pouco a pouco. E só sobraram essas libélulas que nós conhecemos. Hoje em dia. Oitavo animal. Entelodonte. O javali. Gigante. Esse era um dos animais terrestres mais temidos. Quando passavam. O entelodonte. Era uma espécie de porco javali. Porém ele era extremamente gigantesco. O nome dele já diz o que ele era. O entelodonte. Era apelidado de porco do inferno. Ou até mesmo de porco. Exterminador. Ele tinha a altura de um ser humano. Quando ele estava em quatro patas. E era extremamente. Agressivo. Tinha poderosos molares. E uma mordida. Fatal. Esse javali gigante. Ele chegava a pesar meia tonelada. E era um dos predadores mais perigosos da América do Norte. Na era em que viveram. Eles caçavam animais de médio e de pequeno porte. Podiam caçar até animais de grande porte. E se eles precisassem se alimentar. Eles poderiam até comer animais. Da própria espécie. Talvez eles faziam isso. Porque eles eram extremamente territoriais. E eles ficavam brigando. A todo momento. Nono animal. Androsarcus. O lobo. Gigante. Esse era um mamífero primitivo. Que se parecia com um lobo gigante. E que viveu entre 45 a 36 milhões. De anos atrás. Ele era um mamífero carnívoro gigantesco. Que tocava o terror. Por onde passava. Isso porque ele era um predador implacável. Tinha molares e cascos afiados. Justamente. Para esmagar ossos. Esses bichões. Eles poderiam chegar até 3 metros e meio de comprimento. E até 2 metros de altura. Só a cabeça dele tinha mais de 1 metro de comprimento. Sem falar que o seu peso poderia chegar até 1 tonelada. Haja carne para sustentar tudo isso. Por isso que ele era. Tão temido. O Androsarcus foi considerado o maior predador entre os mamíferos de todos os tempos. Não é à toa. Não é mesmo? Bom. Agora eu vou te falar. Qual que é o animal mais perigoso. Já extinto. De todos os tempos. Mas antes. Faz o seguinte. Já se inscreve rápido no meu canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E já deixa o seu like. Nesse vídeo. Fechado? Vamos lá. Agora. Em primeiro lugar dessa lista. A criatura mais perigosa de todos os tempos. Megalodon. O tubarão. Gigantesco. Essa talvez seja a criatura mais temida de todos os tempos. Ele também é muito famoso. Entre as pessoas. E você? Você já ouviu falar do Megalodon? O Megalodon foi um tubarão gigante. Que viveu entre 23 até 2 milhões de anos atrás. E ele podia morar em qualquer parte. Do oceano. Do mundo. Ele era uma espécie de tubarão branco. Só que porém muito mais mortal. Ele era uma máquina. De destruição. Ele podia atingir. Mais de 20 metros de comprimento. E pesar até 100 toneladas. Isso é inacreditável. Só a boca do Megalodon. Podia ter facilmente. 3 metros. De largura. Esse tubarão gigante. Ele tinha dentes. Que podiam chegar a 18 centímetros. De comprimento. Quase do tamanho de uma mão. De um ser humano. E ele tinha 276. Desses super dentes. Ele tinha a mordida mais poderosa. E todos os tempos. Cerca de 18 toneladas. E força. Isso destroçava qualquer coisa que ele visse pela frente. Ele comia tubarões. Baleias. Baleias. Orcas. Tudo que tivesse. Pelo caminho. Só os bebês do Megalodon. Já nasciam com mais de 3 metros de comprimento. Muitas pessoas acreditam que o Megalodon ainda está vivo. Nos dias de hoje. Isso porque em 1918. Um grupo de pescadores relatou que eles foram atacados. Por um tubarão gigante. Um mega tubarão. Que poderia ser. Um Megalodonte. Como nós não exploramos nem 5% de todo o oceano. Pode ser que isso seja verdade. E agora faz o seguinte. Comenta aqui. Você acha que o Megalodonte ainda está vivo? Ou ele foi completamente extinto? Comenta aqui. Eu quero saber o que você acha. Fechado? Bom. Agora você sabe tudo sobre as 10 criaturas mais perigosas de todos os tempos. Já extintas. E mesmo que elas estejam extintas. Caso você veja alguma delas. Você precisa correr. Rápido. Compartilha urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se inscreve aqui no meu canal para mais fatos. Como esse. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se você quiser ver lives exclusivas. Conversar comigo no chat. E até jogar os melhores jogos do mundo. Comigo no meu time. Se inscreve rápido no Clube dos Rápidos. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. Eu estou te esperando lá no Clube dos Rápidos.